Sim, a maneira de desonerar a folha existe, mas ela não é reinventando um imposto ou uma contribuição sobre o faturamento. Por quê? Porque o faturamento não indica capacidade contributiva tributária. Por exemplo, uma empresa pode estar faturando não milhões só, bilhões, e pode estar prestes a quebrar. E uma outra pode estar faturando alguns milhares de reais e ser uma empresa altamente rentável. Então, onde é que está a informação sobre capacidade contributiva, ou seja, sobre a capacidade de gerar caixa? Na linha de geração de caixa. Qual é essa linha? É o lucro operacional. É aquele lucro antes da dedução dos juros, das amortizações e da depreciação. É aquela linha do balanço onde o empresário lançou o faturamento, deduziu os impostos circulatórios, deduziu os custos operacionais, inclusive o custo da mão de obra, e ali está o lucro da operação. Nesse lucro da operação, se você puser uma alíquota certa ali sobre o lucro da operação, é óbvio que vai compensar integralmente o ônus que hoje incide só sobre o fator mão de obra. Essa questão, por exemplo, beneficiaria na sua posição tanto as grandes empresas como as pequenas e médias empresas? Exatamente isso, ou seja, a vantagem de se estabelecer a contribuição previdenciária, tendo com base o chamado lucro operacional ou a geração de caixa das empresas, é que o governo passa a ser neutro em relação ao assunto de quem deve pagar mais ou pagar menos. Ele deixa de cometer as injustiças que vai cometer se ele quiser apontar que setores que são mais lucrativos tem que ter uma alíquota maior e que setores são menos, estabelecendo setores que são ganhadores versus perdedores. Ganha ou mais, paga mais com a mesma alíquota. Está em dificuldades uma empresa, ela paga menos naturalmente, porque ela gerou menos caixa. Se ela está também no início do seu processo produtivo, está só investindo, já está empregando gente, mas ainda não está gerando caixa, o governo dá um incentivo natural porque ela também arrecada menos. Se ela rachou de ganhar dinheiro porque o preço da comodidade subiu, não precisa arrumar um imposto para taxar isso. A geração de caixa já aponta uma maior contribuição. Portanto, essa é uma solução que é neutra, ela é, inclusive, tem uma característica final muito interessante. Ela é ligeiramente estimuladora do uso da mão de obra. Por quê? Porque os segmentos que hoje são mais intensivos no uso da mão de obra vão pagar relativamente menos. Mas não porque a alíquota é diferenciada, é porque eles terão uma quantidade maior de empregos criados por contribuição previdenciária paga. E quantos seriam? Essa alíquota, segundo as nossas previsões muito preliminárias, não precisa passar de cerca de 5% do chamado lucro operacional. Hoje, a alíquota incidindo só sobre o fator mão de obra vai a 20%. Mas, obviamente, o lucro operacional é, vamos dizer assim, uma base impositiva muito mais ampla. E, portanto, possivelmente, uma alíquota de 5% média, genérica, ela atenderia perfeitamente. Mas, de qualquer maneira, o governo pode sempre calibrar a alíquota para ela não dar nenhum desequilíbrio à arrecadação do INSS. O importante é que dá para fazer cálculo rápido de qual é a alíquota que empata a arrecadação atual de cerca de 90 bilhões de reais. E a mão de obra estará desonerada. Vai ser um salto gigantesco na direção do futuro. Agora, a posição do governo, que se fala em torno de uma alíquota de 4% em cima do faturamento da empresa, qual é a diferença? Imagina, isso é uma catástrofe. É um contracento. Desculpe, mas isso é uma arrematada estupidez. Nós estamos dando um tiro no pé, porque no momento em que o próprio governo, não é o mesmo governo Lula, mas é a mesma base política de apoio, acaba de ter enviado em 2008 uma proposta de reforma tributária, onde ele aglutina, e faz isso corretamente, aglutina a famigerada COFINS, que incide sobre o faturamento, o PIS, que incide sobre o faturamento, e junta isso no ICMS, o que é correto, para fazer um único tributo sobre a circulação de riqueza. E elimina essa estupidez de faturamento, porque ele, faturamento, é sempre em cascata. Mesmo quando ele gera crédito, é uma estupidez tributária. Ele eliminou o PIS e a COFINS, e aí, no dia seguinte, reinventou um imposto sobre o faturamento para a Previdência. Quer dizer, estão chamando a gente de estúpido. É óbvio que nós temos que encontrar uma nova base impositiva. A dificuldade é que o governo não teve a ideia até agora, mas nós estamos dando. Faça sobre a geração de caixa. Tem mais uma vantagem na geração de caixa. Vai ser o tributo mais pedagógico do Brasil. Por quê? Fará com que todos os empresários, pequenos, médios e grandes, façam a conta sobre se estão ganhando dinheiro na sua atividade operacional ou não. Porque é muito empresário desconfia que não sabe que está perdendo dinheiro. Ou, às vezes, não sabe o dinheiro que ganha, porque não faz a conta do chamado EBITDA. Em inglês é o EBITDA ou, em português, o LAGIDA, que é o acrônimo do lucro antes da dedução de juros, amortizações e depreciação. Portanto, tem até um efeito pedagógico. A gente sabe calcular quanto é de caixa que nós estamos gerando na nossa empresa operacionalmente, tributar isto para a Previdência Social. E, obviamente, lá na linha de baixo vai ter o imposto de renda normal sobre o lucro líquido. O setor de informática tem proposto ao governo a desoneração da folha, mas, ao mesmo tempo, a possibilidade de contratar mão de obra via PJ. Isso, de certa forma, não seria uma maquiagem do resultado final da empresa? É óbvio que, em qualquer sociedade, quando o governo tributa com a líquida exagerada, todo mundo foge, de um jeito ou de outro acaba fugindo. Então, o importante é colocar alíquotas módicas. Portanto, desonerar a folha é o fundamental. Tirar esses 20% que incidem sobre a folha salarial até 10 mínimos, e a maior parte da folha salarial é até 10 mínimos, é uma necessidade, uma urgência. Agora, é óbvio que nós temos que estabelecer aonde colocar. Na hora que a gente desonerar, com certeza vai ficar irrelevante contratar um indivíduo como assalariado ou como PJ. Em alguns casos, você poderia imaginar, bom, mas ainda tem o FGTS, ainda tem o desconto de 8%. Aí nós teríamos algumas outras propostas complementares para fazer com que cada uma dessas deduções pareçam mais relevantes para o empregado que é descontado. Principalmente os 8% que é descontado do salário diretamente. Ontem a Anatel anunciou de novo que vai criar uma espécie de contribuição para a pesquisa e desenvolvimento e está estudando aí qual o percentual sobre o faturamento das empresas para aplicar. Me desculpe, mas tomara que não passe. Porque, na realidade, a base impositiva, repito, é estúpida, é errada, é equivocada. Só país subdesenvolvido é que taxa faturamento. Faturamento, vou repetir, não é indicativo de capacidade contributiva de empresa. O sujeito pode estar faturando muito e está quebrando. Pode estar faturando muito e ganhando muito. A gente não sabe, a partir do faturamento, qual é o nível de saúde econômica de uma empresa. Eu não posso, então, sair tributando 3%, 4%, 5%. Além do mais, muitas empresas em determinados segmentos, o que elas ganham, no final da linha, é apenas uma pequena percentagem do seu faturamento. Vou dar um exemplo, um supermercadista, por exemplo. Ele gira muito, o faturamento dele é elevado, mas os custos dele são também elevados e sobra na mão dele 3%, 4%, às vezes meramente 2% do faturamento. Se você começa a taxar o faturamento com alíquotas que são superiores ao seu lucro líquido, o governo virou sócio do faturamento. Isso é uma arrematada estupidez. Nós temos que parar com isso no Brasil e parar já. Brasil eficiente. Qual é o papel para o setor de telecomunicações nesse Brasil eficiente? Como fazer com que o telecom ganhe com esse Brasil eficiente? É, talvez, e sem querer fazer propaganda gratuita do setor de telecom, a ferramenta mais importante, mais essencial, entre tantas muito importantes, para tornar o país eficiente. Veja, por exemplo, a ideia do governo eletrônico, que está sendo implantado na comunidade europeia e em outros lugares. Sem a ferramenta de telecom, nós não podemos ganhar esse nível de eficiência, que é, número um, fazer as compras pelo governo mediante leilões eletrônicos, democratizar o acesso às informações sobre o que o governo está fazendo, acompanhar os processos administrativos. Olha, é um sem número de ganhos que ocorrem através da universalização do acesso à informação cada vez mais rápida. Mas a telecomunicações ainda é muito cara nesse país. Há uma questão de imposto, mas é só o imposto efetivamente que coloca serviço de telecom caro nesse país, na sua posição? É, antes de mais nada, imposto sim. Depois, o segundo item mais importante é imposto. Depois, o terceiro item mais importante é imposto. E, em quarto lugar, há um problema de concorrência também. Há, às vezes, uma carência de um segundo, um terceiro competidor para estimular a briga pelo preço. Mas também existe um quinto aspecto, que é burrice no estabelecimento de regras burocráticas, de exigências que dificultam a empresa baixar os seus próprios custos. Quando você, por exemplo, impede operações casadas que ofereçam determinados tipos de banda larga, etc., está promovendo um aumento de custos. E por aí vai. De forma que o Brasil, para buscar eficiência, ele tem que fazer uma visão 360 graus de toda a problemática, desde tributária até burocrática e concorrencial, para que nós estejamos em linha com a concorrência mundial nos próximos anos. O senhor disse aqui, na sua palestra, que o senhor acha que os empresários, as empresas, devem se valer das redes sociais para pressionar o Congresso a tentar fazer uma reforma tributária mais rápida. Ano que vem tem ano eleitoral, provavelmente não sairá. O senhor acha que hoje as redes sociais já têm poder suficiente de pressão para movimentar o Congresso? Tem. E outro dia mesmo, um desses jornais novos, tablets eletrônicos, o Brasil 247, por exemplo, lançou uma campanha denunciando por que o iPad tem uma taxação tão elevada quando todos os bacanas, inclusive muita gente que está nos vendo aí, compra o seu iPad no exterior. Eu não sou moralista a respeito disso. O senhor está precisando daquilo até com uma ferramenta de trabalho, vai lá e compra. Mas a verdade é que há brasileiros que, justamente, terem maior poder econômico, têm mais acesso a comprar sem imposto. Isso aí tu dizia, é um garoto novo, com um monte de palavrão no meio, mas com um excelente argumento econômico, dizia, mas por que eu não posso? E o senhor aí que está no governo vai lá e pode. Não sei por que, mas o governo já está estudando a redução do imposto para o tablet. Aí faço eu a propaganda, mas por que para o tablet e não para a telecom de um modo geral? Por que eu tenho que pagar a energia elétrica com o custo tributário mais elevado do mundo? Por que? Me explique o governo. Por que eu tenho que comprar um automóvel que, visivelmente, é o dobro do preço do concorrente lá fora? Por que o meu automóvel tem que ser tão caro? O argumento dos estados quebrarem, se forem reduzir a carga tributária, não seria suficiente ou não é factível? É óbvio que ninguém pode dar um choque de uma hora para outra, isso tem que ser combinado e uma redução de carga tem que ser gradual. Por isso que o Movimento Brasil Eficiente, e entrem lá na página www.brasileficiente.org.br, está gradualizando também a sua proposta de reforma, iniciando apenas por uma simplificação fiscal. Quer dizer, garantindo aos governos estaduais, municipais e à União Federal que não haverá perda de arrecadação. Mas que a cidadania brasileira exige que os impostos sejam mais simples, fáceis de cobrar, fáceis de pagar. E, portanto, numa fase seguinte teríamos a redução da carga.